Agora sim, deixa eu ver o tempo como que tá aí, deu uma fechada minha gente, caiu água, esse é o tempo nesse momento aqui em Três Lagoas, o céu tá bastante encoberto aí, bastante nublado, né? Agora deixa eu falar então com a minha querida Daya Oliveira, pode puxar a imagem aí meu querido Max, porque eu quero saber justamente, olha aí, a gente até consegue enxergar aí uns pingos caindo, né? Da chuva leve que tá caindo, eu quero saber da Daya Oliveira, aonde ela tá nesse momento pra gente saber exatamente aonde é que tá caindo essa água aí, fala da... Ah, tá em frente ali o batalhão, né? Com você minha querida. Oi Rúd, bom dia a você, bom dia a toda audiência do TVC Agora, isso mesmo, estou em frente à sede do 2º Batalhão da Polícia Militar, tivemos que fazer um pequeno deslocamento porque começou a chuviscar, já deu uma paradinha, mas vem mais chuva por aí, porque tá fechando o tempo aqui em Três Lagoas, então pelo menos nessa região já caiu água. Olha só, Rúd, essa semana, esse fim de semana, melhor dizendo, nós tivemos um trabalho muito árduo, muito intenso da Polícia Militar aqui em Três Lagoas, é por isso que eu estou aqui em frente neste momento, porque no sábado a Polícia Militar realizou diversas apreensões de armas de fogo, inclusive prisões de pessoas que estavam para cometer crimes, tá? A primeira foi lá na MS 320, os policiais deram ordem de parada a um condutor de um veículo que estava com um passageiro, e quando eles estavam conversando com os dois, os dois entraram em contradição, e por conta disso, os policiais iniciaram então uma revista no veículo, e quando começaram a fazer isso, encontraram uma pistola adaptada para calibre 22, 13 munições também do mesmo calibre, um silenciador que estava no console, e ao lado do passageiro, mais duas facas, uma lona preta, uma luva e também uma lanterna. Eles acabaram confessando aos policiais que estariam fazendo, se preparando para fazer uma caça. Nós temos a imagem aí, não sei se nossa equipe de produção já conseguiu colocar na tela, da espingarda, das munições e dos equipamentos também que os policiais apreenderam. E um pouco mais, assim, mais tarde de madrugada, porque essa primeira apreensão aconteceu por volta das 10h30 da noite, já por volta das duas e meia da madrugada de domingo, os policiais aqui no perímetro urbano da cidade de Três Lagoas encontraram um jovem de 18 e de 24 anos, e com eles também um revólver calibre .32, uma pistola, algumas munições também, e os dois acabaram confessando que estariam se preparando para fazer o furto de uma conveniência próximo ao local onde eles estavam, no cruzamento ali da rua Elvírio Mário Mancini com a rua Doutor Munir Tomé. Os dois receberam voz de prisão, as munições, o revólver também foram apreendidos, nós temos a imagem também desses objetos que foram apreendidos, e eles foram encaminhados para a delegacia, assim como na ocorrência anterior, lá na IMS 320, como eu falei, os dois, condutor e passageiro, também receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia. Então a gente vê aí um fim de semana cheio de ocorrências, polícia em cima do local do crime, trabalhando, efetuando prisões e apreensões também. Eu volto com você, Rúdia.